Música Assistência aos necessitados, doações materiais e atendimento espiritual. Essas são algumas das atividades da Associação Educacional do Espírito pela Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a Fraterna. A associação foi fundada em 2010 e é referência entre as famílias do Jardim Santa Ana e bairros vizinhos. Por ser uma associação baseada no Espiritismo, a Fraterna oferece atividades relacionadas à doutrina. Além disso, a integração com a comunidade dos bairros próximos é realizada por meio de cursos gratuitos oferecidos para crianças e adultos. Nós temos cursos profissionalizantes, tem na área de artesanato, nós fazemos pintura, pintura em tecido, pintura em tela. Algumas das famílias que fizeram curso já há algum tempo conosco, inclusive já conseguem ser geradoras de renda com o que aprenderam aqui, com o crochê, com a pintura. Nós temos um curso de inicialização informática, jovens e adultos. Nós pretendemos ter também um curso de inclusão para idosos, para eles aprenderem a lidar com as mídias, com as facilidades que os aparelhos têm oferecido. Então nós temos essa pretensão de chamar esse público também. É muito bom. A sede da Associação Fraterna conta com palestras e espaços destinados para passes e cirurgia espiritual. Os voluntários também proporcionam acolhimento emocional e orientações para todos aqueles que precisam. Na maior parte das vezes as pessoas vêm buscar esse auxílio emocional, espiritual, a saúde mental. E nós oferecemos junto com os cursos, quando as crianças estão conosco, quando os jovens adultos estão conosco, para também oferecer noções de cidadania, noções de comportamento, oferecendo as noções de como conviver bem na sociedade. É claro, nós estamos aqui numa casa espírita, então nós trabalhamos bastante os ensinamentos religiosos, o comportamento e a vida com o Cristo, que é muito importante. Seguindo o princípio de ajuda ao próximo, as famílias mais vulneráveis são assistidas com a doação de cestas básicas. Por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, centenas de moradores são também beneficiados com cestas de legumes e verduras entregues semanalmente. Mas a contribuição da sociedade é importante para que o trabalho continue. A contribuição tem várias facetas. Nós temos aí a vantagem e a solicitude das pessoas, a necessidade das pessoas. O que nós constatamos é assim, aumenta o grau de dificuldade, o valor da cesta básica aumenta, aumenta o número de pessoas solicitando e diminui o número de doações, infelizmente. Mas as doações acontecem, nós fazemos campanhas presenciais aqui durante as atividades da casa, fazemos campanhas virtuais através da internet, das mídias que nós temos. Então, temos conseguido assistir essas famílias. Tem dado certo. São famílias em situação de vulnerabilidade. De que forma elas chegam até vocês? O boca a boca funciona bem, mas geralmente eles nos procuram por saber que é uma entidade onde eles vão conseguir esse recurso. Eles vêm em busca tanto do recurso material quanto do recurso espiritual. Nós aproveitamos a oportunidade para oferecer todas essas atividades e buscando solucionar as dificuldades das pessoas. Além das doações, uma das formas de contribuir é adquirindo os produtos artesanais feitos pelos alunos dos cursos. Mais informações sobre a associação e como colaborar estão disponíveis no site aefraterna.com.br. Também é possível entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho